A entrevista com o treinador Leandro Gonzaga após a vitória do Botafogo sobre o Guarani por 2 a 0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, uma vitória que deixa o Botafogo com 8 pontos na briga pela classificação. Gonzaga, primeira pergunta para você, gostaria que você analisasse essa vitória do Botafogo, 2 a 0 sobre o Guarani, os dois gols no primeiro tempo e o Botafogo ainda perdeu outras oportunidades de gol. Boa noite, acho que realmente a gente fez um jogo defensivamente muito sólido, a gente tem feito ajuste jogo a jogo para a gente poder ainda entender taticamente onde cada jogador se encaixa melhor para ter o melhor rendimento, a gente não acerta sempre, claro, a gente tem muita tranquilidade, muito trabalho para a gente poder não se deslumbrar quando vem o resultado, não perder a convicção do que a gente faz, então, óbvio que o resultado do jogo anterior para mim foi muito elástico em relação ao desempenho, a gente poderia ter saído vencendo e o jogo seria muito diferente, então a gente não pode tentar mudar tudo porque a gente sofreu um placar um pouco mais elástico, a gente tem que olhar para o que foi bom, melhorar o que não foi bom, tem que ter muita tranquilidade nesse momento, a gente analisa muitos jogos, muitos treinos, a gente faz análise de vídeo de treino e de jogo diariamente, para a gente poder chegar nos ajustes e tentar encaixar, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, em alguns momentos, quando o jogo, quando a gente consegue encaixar, a gente tem um desempenho sólido como o de hoje, a gente conseguiu defender muito melhor o nosso campo do que a gente vinha defendendo, o adversário teve muito menos espaço para jogar dentro do nosso campo, com alguns ajustes de posicionamento que a gente fez, e a gente conseguiu explorar melhor, bastante também os contra-ataques que a gente só tinha conseguido na vitória contra o Santos, mas não nos outros jogos, então acho que dentro disso a gente foi muito eficiente, é um momento em que a gente tem que manter a calma, tranquilidade, as convicções, também tem coisa que a gente vai ter que desenvolver e continuar melhorando dentro da equipe, mas claro que uma vitória dessa, a gente faz aí uma vitória contra uma grande equipe que fez um grande jogo contra o Santos, venceu o São Paulo aqui dentro, então a gente sabe o peso, o tamanho que tem essa vitória, a gente chega na segunda vitória, na quinta rodada, a gente está em briga por classificação, eu acho que tudo isso é importante, poder dar sequência no trabalho e não abalar nossas convicções em função de resultado, nem para cima, quando vence, você está fazendo boas avaliações do que acontece. Leandro, a segunda pergunta para você, o que efetivamente mudou do jogo contra a Inter para um primeiro tempo perfeito, complementado com um segundo tempo de muita insegurança diante da pressão do Guarani, em tão pouco tempo que um jogo em outro? Então, como eu disse, né, dos ajustes que a gente fez, eu acho que teve alguma coisa, tem algumas coisas ainda que os atletas, eles entendem um pouco melhor jogo a jogo e aí vai encaixando, encaixa naquele jogo, não encaixa às vezes no seguinte, precisa fazer uma correção, a gente é uma equipe nova, é uma equipe que chegaram 15 jogadores da equipe, que ficaram 17 da Copa Paulista, com 15 que chegaram, então isso vai acontecer, a gente tem que ter muita calma, né, e dentro disso, dentro desses ajustes que a gente fez, eu acredito que a gente foi eficiente, porque a gente conseguiu defender mais próximo do que a gente defendeu em Limeira, conseguimos atacar os espaços quando a gente poderia, nossa linha é muito sólida, e uma coisa que para mim é importante, eu sou o treinador, eu preciso treinar a equipe, eu preciso melhorar a equipe, eu preciso desenvolver os atletas, mas a gente nunca pode perder o foco de uma coisa, o jogo é do atleta, então a gente precisa dar o jogo para o atleta, a gente precisa dar informação, melhorar a equipe, mas o jogo é do atleta, e é importante a gente, muitas vezes, lembrar eles o quão bons eles são, para eles poderem vir aqui e fazer um grande jogo, então a gente também faz parte do nosso papel como líder, esse trabalho emocional, da gente resgatar esses momentos, e acho que tudo isso foi importante, os atletas talentosos têm que colocar o talento para fora, a serviço da equipe, então acho que tudo isso teve relação, e uma coisa importante, a nossa maturidade, de não perder o rumo do nosso trabalho de domingo para hoje. Outra pergunta, professor, você acha que o Botafogo fez o melhor jogo até agora, e hoje o time foi uniforme o tempo todo? Acho que a gente fez um bom jogo, é claro, uma grande vitória, nós tivemos grandes chances, acho que o jogo em Santos também foi um jogo muito bom, ainda era um segundo jogo, talvez ainda com mais ajuste para ser feito, hoje um processo já um pouco mais maduro, aí dez dias depois, não parece, mas em dez dias a gente já jogou três partidas, tivemos cinco ou seis sessões de treino no máximo também, para a gente ajustar, e fizemos um grande jogo, não dá para negar, não dá para a gente negar isso daí, mas eu espero que o nosso grande jogo ainda esteja por vir, é isso que é o mais importante, como treinador o meu papel é esse, é não me contentar com o que a gente fez aqui hoje, mostrar o quanto a gente pode ter de desempenho e buscar mais um passo, e mais um passo, não entrar em nenhum tipo de euforia, como eu falei em Santos, após a nossa primeira vitória, hoje a mesma coisa, cautela, a gente tem um jogo fundamental no sábado para o nosso campeonato, é um jogo que a gente tem que ser muito decisivo, então assim, nesse momento, foco total, amadurecimento, a gente aqui é um time de homens, um trabalho de homens, um trabalho muito sério, então a gente não pode perder esse foco de desviar a atenção para aquilo que não vai ser importante no jogo. Professor, mais uma pergunta para você, da imprensa de Gilberto, te parabenizando pela vitória, e gostaria que você destacasse as atuações laterais, Marlon e Gino Victor, hoje eles foram um diferencial, um esquema que você adotou? Eu acredito que nós tivemos vários jogadores que tiveram um desempenho muito bom, e a questão do desempenho individual, ele eleva o desempenho coletivo, então isso é uma coisa sempre importante para a gente olhar, é importante ter vários jogadores com desempenho individual, e hoje eu posso destacar vários, como a pergunta é sobre os laterais, eu vou falar deles, mas poderia falar aqui de praticamente todos que tiveram em campo. Com certeza, defensivamente hoje, muito maduros, muito maduros, é uma coisa que a gente tem trabalhado, porque eles são jogadores que tem um potencial de ataque muito bom, você vê que a jogada do primeiro gol é de um para o outro, o Marlon faz a jogada de um lado e o Jean finaliza a jogada do outro, defensivamente eles estão ficando cada vez mais sólidos, entendendo aí a questão individual de como defender bem a zona deles, estão evoluindo, estão amadurecendo, o Marlon é um menino, o Jean é um jogador um pouco mais maduro, nós temos que ter paciência, o Marlon vem de uma evolução, a gente tem que ter calma, é um jogador que a gente não pode entrar num nível de cobrança alto, ter uma expectativa, porque ele é um menino em processo de amadurecimento, mas com certeza, e eu poderia destacar aí mais vários jogadores, praticamente todos que tiveram em campo, como grande desempenho. Para finalizar, professor, o Botafogo tem mais facilidade para vencer fora de casa do que em casa, já que venceu dois jogos fora, ou empatou dois em casa? Então, a gente acabou vencendo os dois jogos fora, né? Eu acredito assim, que a gente, como eu disse, a gente é uma equipe ainda que está em construção, os jogos em casa, com certeza as equipes vão com outra proposta, dão um pouco mais a bola para a gente, a gente fora de casa tem mais espaço, isso é evidente, eu posso falar aqui, porque qualquer treinador hoje está vendo o Botafogo jogar, sabe do que eu estou falando, não estou entregando nada da nossa característica. Eu acho que o importante é a gente aumentar o nosso repertório de jogo, a gente não ser uma equipe que se baseia nisso, e a gente está buscando esse salto, para a gente também ser uma equipe que quando tem a bola, domine, empurra o adversário para trás, mas isso é tempo. Como eu falei em uma das respostas anteriores, nós temos 15 jogadores que chegaram, nós tivemos o Matheus Carvalho e o Thiago, que foram titulares hoje, chegaram a quatro dias da estreia, se eu não me engano, quatro, cinco dias, fizeram duas sessões de treino, antes do jogo contra o Santo André, não tiveram pré-temporada com a gente, você vê que o Matheus, ele sente os jogos mais, é normal isso, ele está fazendo a pré-temporada dele ao longo dos jogos, então isso vai acontecer, a gente quer evoluir, a gente tem noção disso, a gente sabe que a gente precisa dar mais um salto, para ser uma equipe também competitiva, agressiva com a bola, mas eu acho que isso é o passo a passo que a gente precisa, e como eu disse, a gente analisa, busca melhorar, jogo a jogo, e é um detalhe sim, que a gente tem atenção, a gente quer ser um pouco mais forte no jogo com bola, dentro da nossa casa, mas nesse momento é importante que dentro do nosso processo de equipe, a gente já está com uma solidez defensiva, já estamos entendendo algumas coisas do jogo ali, para aproveitar os espaços quando o adversário deixa, que tem nos dado vantagem, e a gente está buscando essa evolução, a gente vai buscar ela até o dia do penúltimo treino, o último treino que a gente tiver, até o dia do último jogo, a gente nunca vai estar satisfeito, a gente vem sempre querer evoluir, eu falo para eles muito sobre ambição, sobre buscar vitória, buscar conquista, marcar história dentro do clube, a gente tem que pensar nisso, então a gente não vai estar satisfeito, a gente não vai se acomodar com um nível de desempenho nunca, a gente vai sempre querer dar um salto maior, por isso que às vezes eu sei que em algumas entrevistas eu contesto algumas coisas, mas é porque a gente precisa de tempo, e a gente não tem tanto tempo entre os jogos, então às vezes precisa um pouco mais de compreensão, eu sei, eu entendo a pressão do torcedor, todos nós entendemos a pressão, a gente tem que ser compreensivo com o nosso torcedor, ele tem todo o direito de cobrar, eu sei que vem as perguntas e às vezes eu rebato a pergunta, mas isso é porque às vezes a gente precisa de um pouco de compreensão para entender que o contexto daquele momento não nos permitia fazer algo muito melhor do que aquilo que a gente colocou, mas que a gente vai buscar essa evolução, ninguém está satisfeito, ninguém aqui se satisfaz com mediocridade, a gente quer um nível alto, a gente quer buscar um nível bom, e isso vai ser dia a dia, jogo a jogo, essa equipe está trabalhando muito, esses caras estão trabalhando muito no dia a dia, toda a equipe de trabalho, os profissionais, então cara, isso eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos, a gente vai cada vez mais dentro do campeonato, se solidificando, tendo uma identidade mais reconhecida, e melhorando a qualidade do nosso jogo. e melhorando a qualidade do nosso jogo. e melhorando a qualidade do nosso jogo. e melhorando a qualidade do nosso jogo.